O trágico desfecho de um namoro foi encontrado em uma cova improvisada, o corpo da jovem Eris Laine. Ela estava desaparecida desde o Natal. O ex-namorado confessou o crime e ainda avisou a polícia onde o corpo estava enterrado. Põe na tela. É a mãe de Eris Laine. A filha saiu de casa dois dias antes do Natal e nunca mais voltou. Amparada pelos parentes, Dona Vânia não parava de chorar. Depois das noites em claro que passou preocupada com o paradeiro da filha, ela recebeu a notícia que não queria ouvir. A filha de Dona Vânia, Eris Laine Moraes da Conceição, tinha 28 anos. Ela foi assassinada pelo ex-namorado, que depois de matá-la enterrou o corpo num matagal, 10 quilômetros de distância da casa onde ela morava, na cidade de São Cristóvão, na Grande Aracaju. Há mais de um mês, Dona Vilma, tia da vítima, buscava por informações que pudessem localizar a sobrinha. A gente ficou esperando, porque às vezes ela saia, mas sempre avisava que chegava, né? E agora ela não consegue, não conseguiu dizer, não conseguiu a gente ter contato. Aí todo mundo desconfiou dele. Até que o assassino Josevaldo da Silva Oliveira, de 23 anos, conhecido como índio, que estava preso temporariamente como principal suspeito, confessou o crime à polícia e contou onde enterrou o corpo de Erislaine. Ele não se conformava com o fim do relacionamento. A gente tem informação de que ela já havia, inclusive, terminado esse relacionamento, né? E ele não aceitou. Se trata de um feminicídio. E nós não descartamos a hipótese, que é uma outra questão que precisa ser aprofundada ainda, de terceiros terem contribuído também. As buscas começaram. Corpo de Bombeiros, DHPP, Instituto de Criminalística e Polícia Militar vieram ao local indicado pelo assassino. Cães farejadores encontraram o túmulo. Foi uma busca rápida, foi de três minutos, dois minutos. Os cães acharam, cavamos e confirmamos que era um corpo humano. A última vez que a família da vítima a viu foi no dia 23 de dezembro do ano passado. Erislaine foi atraída pelo ex-companheiro Josevaldo para esta estrada. E segundo as investigações da Polícia Civil, a jovem teria sido executada a facão exatamente neste ponto. Depois, o corpo dela foi enterrado naquela localidade, dentro do Matagal. Matagal, onde o corpo de bombeiros encontra dificuldade para remover o cadáver. É um pouco profundo o buraco e a necessidade de cavar. Quantos centímetros ou metros de profundidade? Mais ou menos um metro de profundidade, ali no local que está localizado o corpo. Depois de esfaquear e esconder o corpo de Erislaine, Josevaldo ficou com o celular dela. Apagou todos os dados e ainda dormiu na casa da ex-namorada. Esse foi um forte indício. Dentre diversos outros indícios, ele foi a última pessoa a ser visto em companhia dela. Familiares passaram pela estrada onde o corpo da vítima estava enterrado por diversas vezes, na tentativa de encontrar pistas. Mas desta vez, os parentes foram até o local com a triste tarefa de acompanhar a retirada do corpo de Erislaine. Dizendo que não sabia dela e eu só se maldando e foi ele, só maldando e ele dizendo que não. Mas a vida da gente se acabou. E agora essa miséria com a minha neta é tão boa, meu Deus. 6h23, né, triste esse desfecho. Você imagine para a família, para... Enfim, que Deus possa confortar a família, né, que Deus possa abençoar a família. Parabéns à polícia pelo trabalho, né, de prender o assassino, localizar o corpo para que a família possa enterrá-lo com o mínimo de dignidade. Parabéns à polícia pelo trabalho, né, que Deus possa abençoar a família, né, que Deus possa abençoar a família, né, que Deus possa abençoar a família, né, que Deus possa abençoar a família.